Em palco, a sonoridade única e inconfundível dos The Gift fez-se ouvir junto dos fãs. O cartaz musical da 37ª edição da Agrival terminou ontem à noite com a atuação dos The Gift. A somar 22 anos de carreira, a banda continua a conquistar gerações. Somos como uma família e conseguimos superar todos os problemas e obstáculos que ao longo da vida se têm imposto, mas como tivemos sobretudo alegrias, continuamos firmemente juntos e espero que durante muito mais anos. Para a vocalista da banda, os The Gift assumem-se fiéis ao trabalho que têm vindo a desenvolver. Nós sobretudo somos fiéis à nossa personalidade musical. Isso não quer dizer que façamos samba ou que façamos pop ou reggae. Quando dizemos que somos fiéis à nossa personalidade é que não nos deixamos levar por... não somos influenciados diretamente pelas tendências. Gostamos de estar à frente dos nossos tempos, mas sobretudo gostamos de manter a nossa personalidade musical por sermos genuínos e autênticos e o nosso trabalho é o resto. Gostamos que há mais amor aqui... Os The Gift há 20 anos que mantêm os seus fãs, vão agarrando outros públicos, os mais velhos, os mais novos. É sempre um desafio, mas eu acho que as pessoas quando vêm para o concerto dos Gifts já sabem que vão, sobretudo, divertir-se, passar um bom momento e, quer dizer, alinham nas coisas que nós pedimos. Porque os concertos, mesmo assim, são para serem interativos, são para haver alguma participação do público também, se não é uma seca. Gostamos de nos explicar em palco, gostamos de falar com as pessoas, portanto, acho que já achámos a maneira de cativar as pessoas da forma que condiz connosco, melhor connosco. Antes do concerto, as expectativas eram muitas. São sempre altas expectativas, uma vez que é a quarta vez que nós já vimos aqui. Sabemos que temos sempre um público bastante fiel e que somos muito bem recebidos, sempre. Portanto, ainda vínhamos há pouco a comentar na carrinha. Temos a certeza que vai ser um excelente concerto, um excelente público. O encerramento da 37ª edição da Agrival acontece esta noite com o concurso da Missa Agrival 2016 e o já habitual espetáculo piromusical.